A CIDADE NO BRASIL 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 BRASIL Meu amor é tão bonito Bem mais perto, venha ver Não tão perto por que ainda posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto de você Meu amor é tão bonito Vem mais perto, venha ver Não tão perto porque ainda Posso me perder Não existe mais bonito Impossível te esquecer Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto Tô sofrendo porque eu gosto de você Eu fiquei nesse amor E não posso te ver O que faço enfim Eu só quero te ter bem juntinho de mim O seu jeito de amar Dói no meu coração Dói no meu coração Quero te conceber Você é meu viver, essa minha paixão Eu sei, te adoro tanto Eu sei, você nasceu pra mim Só não sei viver sem teu amor É só me chuva de verão É só te ver que sobe o calor É só te ver que sobe o calor Fico sem paz no coração Te quero Te quero Pode o mundo se acabar Te espero Não me canso de esperar Não quero Ver meu pranto se afogar Sincero Não quero Não quero Que dera Esse amor O amor No coração Me faz enlouquecer Me faz enlouquecer Preciso de você Aceite o meu perdão Aceite o meu perdão Cheguei à conclusão Te quero Coisa linda